tamo junto pessoal ligado no agronócio para mais um vídeo no meu canal aqui é o seu jeito de fazer agro eu tô aqui com duas encomendas na mão de couve-manteiga tô na plantação de couve-manteiga aqui do Rogério onde eu sempre tiro as mudas para mandar para vocês há uns essas mudas dele aqui deve estar plantado uns 20 dias atrás semana passada passei uma semana lá em Alagoas ó super recomendo aqui quem quiser conhecer o estado a passe aqui em Maceió o lugar bonito se pudesse meu dinheiro desse morava lá um abraço para todo mundo de Alagoas e de Maceió tamo junto aqui aqui as couve-manteiga do Rogério que eu sempre mando para vocês hoje eu vou mandar essa daqui ó uma encomenda bem pequenininha vou mandar para Lucimeire ela é lá do Mato Grosso do Sul a cidade é Aral Moreira essas encomendas aqui vai para lá a caixinha pequena por quê porque ela fala assim ah Marcos eu não preciso que você me manda aí 60 50 mudas não preciso só de 30 é uma horta para consumo dela então tem uma hortinha na sua casa quer plantar com super recomendo para você pega na descrição do vídeo aí o nosso contato chama nós eu mando a muda para você aonde você estiver e essa outra aqui vai para Guarapuava que é no Paraná vai para o Darcy um abraço para o Darcy um abraço para Lucimeire e você chega com nós acompanha eu aqui hoje na plantação de couve-manteiga arrancando mudas para mandar para vocês como eu disse se interessou na descrição do vídeo tem o nosso contato chama lá essas mudas aqui ó 30 dias tem que o Rogério plantou em e olha como ela já tá brotando mudinha ó aqui ó num pezinho miúdo desse eu tiro uma muda dessa você planta na terra ela vai nascer vai crescer daqui 40 dias esse daqui foi 30 dias mas ele plantou as mudas grande essa como tá miúda 40 dias você vai tá arrancando mudas dessa couve aqui que eu mando para você se você quiser um aqui ó você enche uma roça todinha bora lá colher essas mudas aqui para os nossos parceiros aí vamos lá eu vou colocar essa caixa no cantinho aqui ó normalmente eu colho e depois coloco na caixinha mas hoje como é pouca coisa eu vou colher aqui direto para a caixinha aqui envelopar e mandar para vocês ó 6 7 8 9 vim aqui para outra parte da roça dele que as mudas estão maiores ó mas lá eu já consegui tirar algumas mudas mudas tá vendo super indico para vocês essas mudas em um dois três quatro cinco seis sete oito 9 11 11 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 11 12 vão direto para o Paraná e como eu disse, se interessou pelas mudas na descrição tem o nosso contato chama no nosso WhatsApp lá se não quer comprar mudas, quer comprar semente eu arrumo semente para vocês também é só chamar lá, qualquer dúvida qualquer sugestão, chama lá chama nós, é um prazer enorme sempre bater um papo com vocês, beleza? sigam nossas redes sociais também, estamos no Instagram no Facebook, no Twitter vem com nós, vou dar uma voltinha aproveitar que estou aqui na horta do Rogério para mostrar para vocês também a cebolinha que ele tem plantada ali, que eu mando para vocês também, aqui as coves que ele plantou, tirou de lá onde eu estava tirando aquelas grandes, plantou aqui e daqui eu já estou tirando muda para vocês plantou bastante canteiros aqui aqui do outro lado, bora lá ver essas cebolinhas, aqui a plantação de cebolinha dele ele aplicou o fumizinho eu gravei para vocês aqui na semana retrasada mas olha como está limpinho o fumizinho dá super certo na plantação de cebolinha super indico para vocês está vendo aqui, as mudas que eu mando para vocês são assim, uma torceirinha dessa dá uma, duas, três quatro, cinco seis mudas de cebolinha que eu posso mandar para vocês agora a pronta entrega não tem, como vocês estão vendo elas estão bem miúdas, bem pequenas ainda mas daqui uns trinta dias pode chamar nós aí que vai ter muda de cebolinha para mandar para vocês aí tem muita gente já me chamando no whatsapp não me recordo assim os nomes mas muita gente me chamando falando da cebolinha então daqui trinta dias vai ter cebolinha assim aqui do lado uma plantaçãozinha nova de alface alface ele não pode jogar o fumizinho o mato já está chegando cebolinha que ele jogou o fumizinho secou o mato todinho e como fica bonito plantação de cebolinha que maravilha ali para trás ele tem repolho e mais alface mais no fundo ali cebolinha também e aqui eu vou ficando por aqui no nosso vídeo de hoje valeu gente partiu daqui para o correio despachar a muda de couve-manteiga para o paraná e para o mato grosso do sul valeu gente se tiver interessado também em inchadinha de horta eu tenho pode chamar nós também que nós arrumamos aí inchadinha de horta para você poder trabalhar na sua horta levinho maneirinho não cansa e tem de vários tamanhos de 22 centímetros de 20, 18 12, 15 dá para limpar cebolinha alface e tudo que você tiver na sua horta chama na descrição que tamo junto